Bom, pessoal, estamos aqui começando o nosso curso de Git. Essa é a primeira aula do curso. Nesse curso eu vou falar sobre Git e contribuição para projetos open source. Eu sou Bruno Orlandi. Git, como muitos já devem ter ouvido falar, é uma ferramenta que todo desenvolvedor tem que conhecer. É bastante usado para projetos open source, mas também é usado em empresas ou pelo menos alguma outra ferramenta de controle de diversão é usada. Vou começar falando sobre mim aqui um pouco. Como eu disse, meu nome é Bruno Orlandi. Eu sou formado em Ciências de Computação pela USP de São Carlos. Eu trabalho hoje na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Iker Technologies, uma empresa sediada em Campinas. E meu trabalho na empresa e assim como outros projetos que eu faço envolvem Desenvolvimento Web. Quem quiser ver os projetos que eu mexo no meu GitHub, meu username é BR Orlandi. Falando agora sobre o curso, o que a gente vai ter ao longo desse curso. Eu não vou abordar a parte técnica do Git, que é como o Git funciona por trás, essas coisas. O objetivo desse curso é aprender o Git na sua utilidade e na prática mesmo. E não vamos envolver nesse curso programação também. Claro que quando você for usar o Git, você vai estar trabalhando com grande parte de programação. Mas não é só programação que você precisa, só programa esse código que você precisa usar no Git. Então, para não ficar trabalhando com nenhuma linguagem de programação, nesse curso a gente vai trabalhar só com arquivo de texto para exemplificar o uso do Git. O nosso conteúdo do curso, o que eu estou planejando para ter no curso. Vou falar sobre o que é controle de diversão, a gente já vai ver isso nessa aula. Ver os comandos básicos do Git. A gente vai falar sobre ramificações, que são as brands do Git. Como publicar e colaborar usando o Git e o GitHub. A gente vai ter alguns exercícios, que eu vou estar fazendo aqui na tela e pedir para vocês também fazerem. E algum conteúdo extra também, eu pretendo apresentar, estou planejando apresentar sobre Git bisect e outros comandos, Git patch, outros comandos que são pouco usados no Git, mas são bem interessantes de você conhecer que existem. Agora um pouco da história minha com o Git. Em 2012, eu estava no segundo ano de faculdade e eu comecei a fazer iniciação científica junto com um amigo meu. A gente precisava desenvolver um código. Na época era em Java, eu estava aprendendo Java ainda. E a gente precisava trabalhar junto nesse código. Como que a gente ia juntar nosso código, fazer junto o projeto, sendo que eu ia ter código na minha máquina e na máquina dele. E é aí que eu conheci o Git. Não lembro como exatamente eu conheci, mas eu achei lá, vi o GitHub, vi que era uma ferramenta útil para compartilhar código, manter histórico e também trabalhar em equipe. E eu fui, comecei a aprender Git nessa época aí. E aí eu ensinei meu amigo e a gente começou a trabalhar, fazer o projeto de iniciação científica junto, usando o Git. Depois eu levei para outros trabalhos na faculdade também. Então, a partir de já, desde que eu aprendi o Git, usava nos trabalhos de faculdade, junto com meus amigos. Sempre tinha aquela parte no final do semestre, perto do prazo de entrega do trabalho, que o pessoal começava. E aí, a gente precisa sentar para juntar nosso código. E eu, quando eu fazia os trabalhos, eu não tinha essa parte de sentar para juntar o código. O código sempre já estava junto, graças ao Git. E aí, em 2014, eu comecei a dar treinamento de Git. Tive a ideia de querer ensinar as outras pessoas o que eu tinha aprendido de Git. E me aprofundei mais um pouco em Git para poder estar ensinando. Então, a primeira vez que eu dei um treinamento foi no FliSol, Festival Latino-Americano de Software Livre, o que aconteceu na minha cidade, em São Carlos. Lá eu dei um treinamento rápido para o pessoal lá. E o pessoal gostou, porque o Git tem tudo a ver com o software livre, né? Depois, teve a Semana da Computação, da USP de São Carlos. Um pré-evento que aconteceu logo no começo do ano também, primeiro semestre. Onde tinha dois cursos, um deles foi o meu de Git. Depois, no outro semestre, eu ministrei de novo o treinamento de Git. Na época, eu participava do grupo PET Computação. E a gente fez esse curso para os alunos de graduação. É bem legal, porque a gente saber desde a faculdade Git, a gente vai sair para o mercado bem garantido. E aí, em 2015, eu pretendia ministrar o treinamento de novo, depois de algum tempo. E aí, eu vi que o treinamento estava um pouco ruim. Eu tive essa percepção. Falei, puxa, preciso melhorar esse treinamento. E aí, eu fiz uma segunda edição do treinamento. Com todo o aprendizado que eu tive, ministrando já três vezes o treinamento, eu consegui melhorar ele. E na semana da computação, isso foi na semana da computação mesmo, daquele ano, eu apresentei o treinamento lá de quatro horas de duração. E agora, em 2016, eu estou pretendendo não mais dar esses treinamentos de Git. E estou aqui gravando esse curso online e gratuito de Git. Ele vai ter uma duração maior do que os treinamentos, duração que eram de quatro horas, para ter um conteúdo bem rico, ser bem didático e permitir que qualquer um consiga aprender Git. Aqui é uma tirinha para vocês darem uma olhada. Apresenta o aluno escrevendo um relatório, né? E aí, ele faz a versão final do documento. E aí, você precisa fazer uma revisão daquele documento, você muda o nome para a versão 2. E vai adicionando os comentários, leva para o seu revisor ver, seu orientador. E aí, vai ficando assim, o controle das versões do arquivo, né? Como você guarda que o arquivo foi modificado. Quem nunca passou por uma situação dessa, né? Eu mesmo já fiz isso. Então, o que é o Git para começar, para deixar claro? Ele é um sistema de controle de versão distribuído. O nome dele é Git SCM. O SCM vem de Source Control Management. Ele foi criado pelo Linus Torvalds. Muita gente não sabia, mas ele também, além de ter criado o kernel do Linux, muito famoso, por isso ele criou também o Git. E o objetivo dele, quando ele criou o Git, era ajudar, auxiliar no desenvolvimento do Linux, do kernel do Linux. Ele usava, ele e as outras pessoas que estavam desenvolvendo o Linux na época, usavam o controle de versão, mas eles perderam a propriedade, a licença daquele software. E aí, o Linux entrou com o Git, para desenvolver o Git, para auxiliar no desenvolvimento. Isso foi em 2005. Pode ver que o Git é uma ferramenta bem nova, se for ver, na área de computação e desenvolvimento. Vamos falar agora de gerência de configuração de software. Esse tópico, você já deve ter ouvido falar, se você fez engenharia de software na faculdade, é um dos tópicos da disciplina. Eu mesmo tive, mas na faculdade o professor não chega a conhecer sobre as ferramentas que envolvem gerência de configuração de software, como o Git. Então, o que é essa gerência de configuração de software? O que ela tem a ver com o Git? Durante o desenvolvimento de software, a gente quer saber algumas coisas. O que mudou? E quando mudou? Por que aquilo mudou? Quem fez aquela mudança? A gente pode reproduzir essa mudança? Então, tem essas perguntas que, quando você está em um projeto, você tem que conseguir responder as mudanças que acontecem no código, porque elas acontecem, quem fez, e você conseguir acompanhar isso. Existem alguns tópicos, quatro tópicos sobre gerência de configuração de software. Um deles é identificação. A gente de configuração de software é para ajudar você a identificar os componentes do seu software, por exemplo, identificar as coisas, documentar, tanto documentação interna, como documentar mesmo o desenvolvimento do seu software. Ter o controle também, o controle de você verificar, testar o que está sendo desenvolvido. E auditoria, permitir você auditar o que está sendo desenvolvido. Será que o que está sendo desenvolvido corretamente? Está alinhado com as expectativas do projeto? Isso. A gente tem, durante o desenvolvimento de um software, a gente tem alguns artefatos. O código fonte daquele software. Documentação do software. Manual de usuário. Tem esses itens, todos são possíveis de sofrer agência de configuração do software, ou seja, o controle de versão. Muita gente pensa, ah, código fonte. Não só isso, documentação do software também. Tanto documentação interna dos componentes do software, quanto documentação de uso, como o manual do usuário também. Agora vamos falar o que é o controle de versão. Isso tudo agora foi parte de gerência de configuração de software. E o controle de versão, como ele entra nisso? Vamos dar um problema de exemplo. Você precisa editar um código que está no seu Dropbox. Você faz o download desse arquivo, faz as alterações necessárias e salva o arquivo no Dropbox. Pronto, problema resolvido. Pense nisso também como um servidor FTP, que você esteja hospedando um site que você desenvolveu. Mesma coisa, você baixa, edita e coloca lá nesse servidor. Só que agora vamos supor que você tem um amigo que está desenvolvendo com você, ele quer editar o código. E aí vocês baixam o mesmo arquivo junto, você edita e salva no Dropbox. Suas modificações estão lá. E seu colega, ele edita e salva no Dropbox também. Ele acaba sobrescrevendo o seu código, porque ele não percebeu que você tinha alterado lá. O controle de diversão, ele serve bastante para resolver isso também. Melhorar o trabalho em equipe. O controle de diversão, ele faz o merge dessas alterações que foram feitas. Então, quando você tem duas alterações, elas são unificadas para ficar coerente no seu arquivo. Ferramentas de controle de diversão, além do Git. Tem o Subversion, que é bem conhecido mais como SVN. É o mais famoso junto com o Git. Ele é mais antigo que o Git. Muitas empresas adotam ele até hoje, por ter todo um trabalho legado já feito com SVN. Já vi empresas que migraram ou queriam migrar do SVN para o Git. Porque ele tem algumas vantagens, são poucos diferentes. Tem o Mercurion, com a sua sigla HG. É o símbolo químico do Mercurion na tabela periódica. Ele é bastante parecido com o Git, com umas pequenas diferenças. Outros que são menos conhecidos, pouco usados. O CVS é super antigo. Se alguém usa isso ainda, é um sistema muito legado. Bazaar, também muito pouco usado. O Git, desses todos, ele é claramente o mais rápido e mais eficiente. Se você procurar vários lugares na internet, existem pouquíssimos pontos que o Subversion vai se aplicar melhor que o Git. Vai depender de políticas da empresa que o usa e outras coisas. No geral, sempre, na maioria dos casos, o Git vai ser o melhor. Então, por isso que muita gente prefere o Git. O Git, das suas vantagens em cima, grande diferença do SVN é que ele é distribuído. Você tem o repositório no servidor e cada pessoa que está desenvolvendo o software usando o controle de versão do Git vai ter uma cópia do repositório. Uma cópia do código, vamos dizer, da pasta que tem todo o conteúdo do código. Cada um vai ter só uma cópia. O SVN, ele não é assim distribuído. Você pega partes do projeto, partes que você tem permissão de acessar e você copia esse código para a sua máquina. Mas, na hora de você fazer um commit, registrar uma alteração, você obrigatoriamente tem que estar conectado com o servidor. O Git, ele não precisa disso. Por isso, ele é distribuído. Você consegue fazer todo o controle de versão sem estar conectado com o servidor. O SVN, não. Você tem que estar conectado ao servidor. Um exemplo aqui de uso de o que pode acontecer, assim, no controle de versão. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Vamos supor que você está aqui e cada bolinha dessa representa um estado do seu código. São o que a gente chama de dos commits. Você começa aqui e aí você tem a sua versão inicial do código e você registra ela ali como uma versão 0.1. É a primeira versão do seu sistema. E aí você desenvolve outra modificação e registra. Agora seu código está nesse estado. E aí você vai, seu amigo ou você mesmo precisa desenvolver alguma coisa diferente ali da linha de raciocínio que você estava seguindo. Ou seu amigo quer trabalhar sem atrapalhar o seu desenvolvimento. Então seu amigo vai e começa a desenvolver uma alteração aqui e você continua o seu trabalho aqui. E aí vamos supor que você descobriu um problema que tinha no seu código da primeira versão. Você vai lá no seu código da primeira versão, faz essa correção. Depois você junta com o seu código que está nessa linha principal de desenvolvimento. Você também fecha uma versão 0.2 do seu software, deixando registrado lá que ela corrige o problema. E aí você pode continuar o desenvolvimento. Nesse ponto aqui você já tem as funcionalidades novas, já tem o problema corrigido. Tem uma versão já atualizada com o problema corrigido. E aí o seu amigo também está desenvolvendo o trabalho dele aqui. Depois seu amigo terminou a funcionalidade dele, ele pode juntar com o seu código. Então vocês vão ter as novas funcionalidades aqui. E assim vai caminhando o desenvolvimento do software. Isso é bastante útil de visualizar quando você está desenvolvendo e trabalhando em equipe. Cada bolinha dessa representa os commits que a gente tem no projeto. Agora, o que é o GitHub? Muita gente, quando nunca mexeu com o Git, só ouviu falar, acha que GitHub e Git são a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São bem diferentes. O Git é a ferramenta de controle de versão. Então quando você diz que você sabe o Git, você sabe a ferramenta. O GitHub é só um servidor de repositórios Git. Você pode hospedar seu repositório Git lá, centralizar o seu projeto lá, onde as outras pessoas vão estar trabalhando com você. Vão estar mandando o código delas e pegando o seu código lá. O GitHub surgiu em 2008. Ele é bem novo também. Ele cresceu bastante nos últimos anos. Ele tem hoje mais de 10 milhões de repositórios e mais de 10 milhões de usuários. Você pode olhar no gráfico do GitHub como cresceu desde 2008 chegando em 2012, 2013. Só em 2013 ele mais que dobrou a quantidade de repositórios nele. Seguindo essa curva exponencial. Ou seja, Git e GitHub estão sendo bastante usados. Algumas empresas que estão no GitHub, só para vocês terem noção de como várias empresas também usam o Git ou estão no GitHub. A Google, você consegue achar projetos da Google no GitHub, projetos open source. A NASA também, não faz muito tempo, eles publicaram alguns códigos open source deles. Twitter, Twitter tem também bastante código. O projeto mais famoso deles lá é o Bootstrap, que é aquele framework CSS JavaScript para desenvolvimento web. Facebook também está lá com o seu projeto de React, um dos mais famosos lá que eles têm. Netflix também possui alguns módulos e ferramentas que eles usam e quiseram tornar open source. Assim como Spotify e LinkedIn também. Todas essas empresas têm repositórios lá no GitHub, você pode encontrar e ver. Você pode ver, por exemplo, que linguagens que essas empresas estão usando. Que tipo de tecnologia, como é o código deles. Isso é bem legal de ver também. Agora, empresas que usam Git. A Microsoft usa Git para desenvolvimento de algumas coisas deles. O LibreOffice, o desenvolvimento do LibreOffice, o controle de versão dele é usando Git, assim como o KDE, o GCC, o Gnome. O KDE e o Gnome são ambientes gráficos para o Linux. O GCC é um compilador da linguagem C bastante usado também. O Linux, o kernel do Linux, o primeiro a usar Git, como tudo começou. O Android, o código open source do Android, como vocês devem ter ouvido falar, o Android tem esse código open source e também é mantido em Git. O Eclipse, também uma ideia bastante usada. O código é gerenciado por Git. O Postgres também é um banco de dados também bastante usado. Ou seja, muita coisa aí, essas são algumas famosas, muitas coisas usam Git durante o desenvolvimento. Servidores, além do GitHub que a gente tem. Aqui eu fiz uma tabela para mostrar. O GitHub, por exemplo, ele suporta apenas Git. O GitHub é bem legal porque a maioria dos projetos open source estão lá. Eu diria que 99% estão lá. Os que não estão lá, pode ser considerado quase que não open source. Lá você pode ter sua conta e contribuir com os projetos. Se você pagar uma assinatura mensal, você pode ter repositórios privados no GitHub. Então, vamos supor que você quer trabalhar num projeto, sua startup, um projeto pessoal seu, um freelance que você está fazendo, você pode pagar uma assinatura. Ou então, você pode usar o GitLab. O GitLab, muito bom também, excelente. Ele tem repositórios privados sem que você tenha que pagar nada. Com um número ilimitado aí de pessoas e projetos que você pode colocar lá. Tem o Bitbucket também. Ele tem suporte a Git, a repositórios Git e Mercurial. Ele também permite você ter repositórios privados, porém com um limite de 5 pessoas por repositório. Uma coisa chata que o Bitbucket não tem, na verdade, são chaves SSH para autenticação. Isso quer dizer que... A gente vai vir mais pra frente no curso, mas isso quer dizer que você tem que digitar a sua senha toda hora que você vai mandar uma alteração lá no Git. O GitLab e o GitHub não tem... Tem esse suporte a chave SSH. Você não vai precisar ficar se autenticando de ter o seu usuário e senha toda hora. O SourceForge também. Com certeza você já deve ter acessado o SourceForge para baixar algum programa. Mas algumas pessoas não sabem que ele também é um servidor para hospedagem de Git, Mercurial e SVN também. O Google Code foi encerrado esse serviço, mas ele era bem interessante também porque ele suportava os três controles de versão, Git, Mercurial e SVN. Se eu não me engano, foi em 2015 que o Google fez uma carta para todo mundo que usava o Google Code, avisando sobre o encerramento dele. E o Google Code pedia que as pessoas migrassem para o GitHub. Eles estavam incentivando que as pessoas parassem de usar o Google Code e mudassem para o GitHub. Então, ou seja, o Google reconheceu ali que não fazia sentido eles manterem a plataforma deles de projetos open source. Mas para deixar claro, o Google Code surgiu antes do GitHub. Agora fica no final dessa primeira aula. Para você já deixar preparado para a próxima aula, instale o Git na sua máquina. Eu espero que você esteja usando um Linux ou um Mac. Tem Git também para o Windows, mas o Git do Windows, ele inclusive simula um Bash, que é o terminal do Linux, para ficar melhor de você usar ele. Vou sugerir também baixar uma interface gráfica. Tem no site oficial do Git várias interfaces gráficas. Eu recomendo o Git I. Vou mostrar aqui para vocês essas interfaces. A gente tem o GitHub Desktop. Ele tem para Windows e Mac. A última vez que eu usei ele para Windows, eu não gostei muito. Eu não recomendo o GitHub para Desktop. Eu não sei que eles tenham mudado, atualizado recentemente. Ele ficou parado um tempo o desenvolvimento. E ele abstraía muito algumas coisas de Git. Não fazia muito sentido o jeito como ele organizava as coisas. Então, eu não recomendo. Tem várias outras aqui. Tem algumas que são exclusivas para Mac. Uma legal que eu já usei é o SourceTree para Windows. Tem o SmartGit também. Porém, as duas eu já tive algum problema pequeno. Uma que eu venho usando... Tem uma bem simples também, que é o Git G. É simples, rápido, legal. O Git I, ele é baseado no Eclipse. É uma interface bem legal. Só acho que ele é um pouco lento, mas eu uso ele bastante hoje. Quando eu preciso ver, comparar as modificações, as mudanças que teve no Git. Recomendo vocês usarem ele. Eu vou estar usando ele para exemplificar aqui no nosso curso. Mas, se você é um cara que já usou o Git e você depende muito de interface gráfica, acho que o curso vai te ajudar nisso também. O curso eu vou todo ensinar ele a usar terminal. A interface gráfica é para ser só um auxiliar. Algumas pessoas que eu conheci só sabem o Git através da interface gráfica. Não conhecem muito os comandos, nem algumas coisas que estão por trás do Git, atrás da interface gráfica. Então, acho que é bastante importante. Eu aprendi pela linha de comando e uso muito mais a linha de comando. Algumas vezes eu só apelo para a interface gráfica quando eu tenho muita coisa para visualizar e mexer. Aproveitando aqui, também mostrar, antes disso, criem a conta de vocês no GitHub. Se você não tem conta no GitHub ainda, você está perdendo tempo, vai lá, crie sua conta. E lembre-se, através dessa conta você vai poder contribuir com milhões de projetos open source. e também criar um portfólio, vamos dizer assim, um portfólio seu no GitHub. Muitas empresas olham para o GitHub dos candidatos, ver que tipo de linguagem eles estão programando e qual a qualidade do código deles. Então, é bem interessante ter coisas no GitHub e estar mostrando para outras pessoas o que você faz. Vou mostrar aqui a interface dos sites, como fica organizado o repositório de código nos sistemas. Aqui é o GitHub. Com certeza você já deve ter, ou não, já acessado algum repositório do GitHub. Aqui os arquivos, tem o readme, que você pode colocar imagens e links. Tem o gitlab, que é bastante parecido a interface, apesar de ser bem diferente. Todas as funcionalidades você consegue encontrar fácil, assim como no GitHub. O bitbuck é um pouco mais diferente, ele exibe os commits aqui do lado. E ele tem um menu mais lateral e o código-fonte não fica de cara, assim, para vocês. Tem que clicar aqui para acessar o código-fonte. O SourceForge também, o site dele é esse daqui. Eu não estou mostrando nenhum repositório específico. Bom, acho que a primeira aula é isso aí. Na próxima aula a gente já vai começar a ver os comandos de Git. Essa aula foi bem para apresentar mesmo alguns conceitos, alguma teoria por trás do Git. E deixar claro aí algumas coisas aí, Git, GitHub, o que é o controle de versão, o que é gerência de software. Beleza? Então a gente se vê aí na próxima aula. Valeu!